E se me perguntar, não sei tudo isso, é que eu também passei E se me perguntar, não sei tudo, é que eu também passei E se me perguntar, não sei tudo isso É que eu também passei, por esse pau do gado Serei largado E se me perguntar, não sei tudo, é que eu também passei